Olá, torcida do Galo! Aqui é o Thiago Largue. É um prazer falar com vocês. Eu tenho 37 anos, nascido em Paraíba do Sul, no interior do Rio. Eu sou casado e estou aqui para contar um pouco da minha história. Sou nascido no estado do Rio, no interior, mas tenho uma grande parte da minha família em Minas, na cidade de Mar de Espanha e até aqui em Belo Horizonte também. E outra parte da minha família é italiana, Carrara na Itália. Eu morei em Pisa e no período que eu estudei fiz o curso da UEFA de treinador lá na Itália. Eu tive o prazer de conhecer de perto a cultura italiana, estar um pouquinho mais perto do futebol italiano, que é uma coisa que eu admiro bastante. Ah, desde cedo, né, menino ali já via com meu pai futebol pela TV. Fui jogar com 6, 7 anos, já estava no campo também jogando e aí sempre jogando ali. Bem criança eu lembro de imagens assim, eu com 5, 6 anos, imagens de jogos assim na TV. Meu pai nasceu até em Minas também, no interior. E sempre a gente que pode, temos um sítio no interior de Minas e sempre a gente vem, vai passar as férias quando eu tenho um tempo disponível. Ah, meu avô era uma pessoa extremamente carinhosa com os outros, uma pessoa muito boa que todos gostavam. Construiu aqui no Brasil uma família linda, então isso pra mim é um motivo de muito orgulho. Uma pessoa muito boa, sabe, uma pessoa muito simples, uma vida simples, uma pessoa humilde e correta, são valores. Até vale a pena mencionar que meus dois avós tinham um perfil parecido nesse aspecto. Os dois do interior assim, ainda que um fosse italiano, mas ele tinha um estilo bem interiorano de vida. Eu acho que o período que tive na Itália foi muito marcante. É uma coisa que a gente volta assim no tempo e as origens. Mas as minhas viagens muito também pro interior de Minas, onde eu vou lá no sítio que a gente tem, eu sempre adoro, é um cantinho assim muito gostoso que a gente tem e passa ali horas e dias assim, muito simples, é, com coisas simples e que são muito saudáveis e boas da vida. Escar, tomar uma cervejinha, um churrasco com a família, sempre a conversa, um ambiente de família, ouvir uma música boa, sempre foi uma coisa que me preencheu muito bem. Gosto muito assim da cultura de Minas, da música mineira, acho que tem um carinho muito forte por esse povo. Ah, eu sempre ouvi muito Loborges, Beto Guedes, inclusive influência na minha família toda, Milton Nascimento, Flávio Venturino, enfim. Acho que o pessoal do Clube da Esquina, de modo bem amplo aí, muitas músicas deles. Acho que minha faculdade foi muito boa, foi bastante proveitosa e sempre estudei bastante, sim. Nos cursos aí de técnico, inclusive, lá na Itália, aqui no Brasil, eu sempre procurei absorver ao máximo o que os professores passam e também produzir conhecimento, que eu acho que é importante. Sempre que eu tenho tempo disponível em casa eu estou lendo alguma coisa, literatura de futebol, sempre ligado ao futebol. Talvez médico, é, é. Talvez médico, é uma possibilidade sim, é uma coisa da área de saúde, eu acho. É um leque bem grande também, mas o futebol sempre foi mais forte, sempre foi mais, sempre foi bem direcionado. Então, eu sou um cara bastante reservado, tanto pela parte do meu avô, da minha família, assim, são pessoas mais reservadas, isso é uma característica. Uma exposição, assim, bem como parte da profissão, que também a gente entende tudo o que envolve, né, a gente tenta tratar todos os torcedores com carinho, e a exposição que é dentro do campo ali também não tem timidez dentro do campo, tem que falar com os jogadores, tem que se expor, então, as entrevistas, acho que tudo faz parte do meio, e eu vejo muito profissionalismo aqui. É, a gente trabalha aqui pensando muito no próximo jogo, né, a gente sabe que todos os jogos são muito difíceis e que demanda a gente colocar bastante energia pra conseguir o resultado, né. Sempre tem um adversário do outro lado que quer muito, então, jogo a jogo, dia a dia, a gente vai construindo aí a nossa história aqui, e tentando fazer o melhor pelo clube. Valeu massa, prazer falar com vocês, espero que tenham curtido um pouquinho da minha história. Grande abraço, vamos lá galo! Tchau, tchau!